Fala pessoal que assiste meu canal, amigão que me play na área mais uma vez Hoje eu tô, hoje é domingo, hoje é dia 16, 16 do 4, eu recebi ontem aqui, sabadão Dia 15 do 4 eu recebi esse pacote aqui, vim do lado Rio Grande do Norte O meu amigo lá Kelvin e João mandou ele pra mim, são dois aparelhos que tem aqui dentro Ó, tá aqui o pacote, meu endereço aqui, que tem ó, endereço lá da cidade de Jucurutu Um abraço pessoal de Jucurutu aí, agradecer a confiança aí de Kelvin e de João ter mandado os aparelhos E do pessoal que tem mandado aí também aparelho de outros estádios, então agradecer a todo mundo aí Pela confiança tá pessoal, bom trabalho, e vamos lá, aparelhozinho, pacotezinho aqui na lacrada Vamos abrir aqui pra, pra ver como é que tá aqui dentro né Aí aqui dentro desse pacote pessoal, são dois aparelhos, mas tem cartão de memória também Opa, e tem chip, por assimilado, bater na câmera Eles já mandaram somente pra eu fazer o serviço tá, quem tiver interesse aí Enviar o aparelho pra fazer o serviço, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição Entre em contato e ver qual que é o valor, não vou deixar sempre, não vou falar de valor sempre aqui pessoal Porque aí, eu não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo O valor pode ter subido, o valor pode ter baixado, a tendência agora tá sendo baixar Já baixou muito já, tá, eu posso falar pra vocês que já baixou muito o valor, não tem mais nada aqui dentro do pacote Coloca aqui do lado, ó, mandou aqui tudo certinho, ó, embalado, plástico de embolha Esse aqui é o do João Aqui, o chipzinho que vieram lá da China Abre primeiro esse Perfeito, dois chips V5 aqui pessoal, pro LED, esse chip é muito bom, tá Eu sempre utilizo o dele aqui, o chip V5, é um pouquinho mais caro Mas é um chip muito bom, a instalação fica bem limpa O chip tudo ok, vamos começar aqui pelo Kelvin Mais nada no pacote, só o aparelho Deixa eu ver se o Kelvin mandou Aqui com o cartão, vamos ver aqui também se tem algum jogo Creio que não, mas não tem nada a ver Sem jogo Cartãozinho SD aqui, deixa eu ver se o aparelho tá ligado ou desligado Tá desligado Esse aqui tá sem película, tá pessoal Mas já tem uma marquinha de risco aqui Esses aparelhos, toda vez que você coloca ele na dock sem película Já é certeza, tá pessoal Colocou, já começa a arranhar o Black Piano aqui do lado E muitas vezes a tela, como aqui do lado Na câmera, dificilmente vai dar pra ver Mas tem um pequeno riscozinho aqui do lado na tela Então, pegou o aparelho LED Já de cara ali, já vai lá e coloca A película nele, porque ele vai proteger Tanto essa parte do Black Piano, como a própria tela também Alguns jogos aqui, eu não vou desinstalar nada Esse jogo vai continuar tudo aqui no original Só vamos aqui só pra conferir A questão do Vou desligar aqui o áudio Não tem problema Conferir aqui os dados Envelhecimento de dados 61 GB Espaço disponível Então é um cartão de 128 Vou ter que apagar realmente algumas coisas dele aqui Pra poder liberar espaço no USD Pra ver se eu consigo transferir pra memória do console Beleza Vou deixar aqui do lado E agora vamos ver aqui o do João O João já me comunicou que mandou Dois cartões Pra estar fazendo Verificação Aqui, não tem mais nada aqui dentro É, já vi que tem dois cartões Mandou dois cartões, inclusive eu vou colocar O backup dele Deixa eu abrir aqui Pra confirmar Esse aqui é um Lexus de 128 GB E nós temos aqui também um X-Ray Um X-Ray disco de 256 GB Esse X-Ray é muito bom pra pessoal Inclusive tem um dele aqui Eu uso dele aqui Não tem dado nenhum tipo de problema Tá, vamos dar uma conferida também no Lijon aqui no aparelho O que eu recomendo pessoal pra vocês Se puderem quando enviar o aparelho Minha recomendação fica sempre Ou coloca muito Muito plástico bolha Ou então você Coloca plástico bolha aí dentro de uma caixa, tá Não dá pra confiar no pessoal dos Correios Eles jogam lá as encomendas pra cima e pra baixo Eu mesmo não tenho confiança nenhuma no pessoal dos Correios Sempre embala o melhor possível O Lijon já tá com instalada a película Como ele tinha comentado comigo Tem uma manchinha branca aqui Mas isso não atrapalha em nada Realmente foi defeito da própria película Também tava desligado Deixa aqui iniciar Os aparelhos são novinhos O Lijon tá com a bateria já no final Com 9% Eu vou colocar ele pra carregar Porque só dá pra fazer o procedimento de bloqueio Com o aparelho carregado, né Tendo em vista que Assim que finalizar Eu vou ter que Finalizar a parte de solda Eu vou ter que fazer a criação de imunão De backup Então isso demanda Carga da bateria Então vou colocar carregar um pouco Beleza? Então é isso aí pessoal Recebendo aí esses dois aparelhos De João e Kelvi lá do interior Do Rio Grande do Norte Da cidade de Jucrutu E agradecer mais uma vez aí Ao pessoal que tá enviando os aparelhos De outros estados De outras cidades aqui também Do estado de Pernambuco Valeu pessoal pela confiança aí Não dá pra gravar todos os vídeos De todos os aparelhos Mas sempre que posso Eu vou gravar aqui Beleza? Vou tentar gravar o procedimento De bloqueio desses dois Ah, e antes que eu me esqueça pessoal Quem tá gostando aí dos vídeos Deixa o like aí Compartilha Se inscreve aí no canal Pra dar aquela força Eu vou estar sempre postando mais vídeos Beleza? Então falou Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.